Um colaborador da Uzi Minas se acidentou na empresa e teve que ser hospitalizado nesta quarta-feira. Eu vou chamar a Gisele Ferreira para saber o que aconteceu com o funcionário por aí, Gisele. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para todos que nos assistem. Olha só, este funcionário, este colaborador é funcionário de uma empresa terceirizada. A Uzi Minas informou que ele prestava serviço quando estava, realizava um serviço em um galpão e estava no telhado deste galpão quando um cabo se rompeu. Ainda conforme nota encaminhada pela empresa, o acidente aconteceu quando este trabalhador prestava manutenção na área de laminação a frio da siderúrgica. O colaborador foi imediatamente socorrido ao hospital Márcio Cunha e, segundo a empresa, ele se encontra consciente, estável e sendo acompanhado por profissionais da saúde. A Uzi Minas também informou em nota que está prestando toda a assistência necessária ao colaborador. Volto com você, Nico. O importante é isso, né, Gisele? É prestar assistência para não ter nenhum transtorno. Isso aí já resolve boa parte dos problemas. Obrigado, viu, Gisele?